E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Tô começando aqui o meu vídeo e eu tô fitness, né? Tô no projetinho, então por isso eu tô muito de boa. Já fazem uns 15 dias que eu tô fazendo uma dieta regrada pra tentar emagrecer, onde eu cortei também o açúcar, cortei bebidas que tenha sódio. Moleque, eu tô o orgulho de qualquer projeto fitness. E além disso, eu tô treinando também todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo não, segunda a sexta. E mano, já deu uma desinchada boa, né? Já tô me sentindo assim mais leve, já tô me sentindo forte. Inclusive eu tava notando aqui, mano, ó, minha camiseta tá ficando apertada, tá ligado? Não sei se dá pra ver mexendo, não sei se dá pra ver mexendo, mas até a camiseta já tá ficando apertada, mano. Você é louco, eu tô muito feliz por conta disso. Mas assim, o vídeo de hoje é sobre outro assunto, que é sobre carro. Já faz um tempo que vocês não vê na minha garagem a Amarok. Já faz um tempo que eu vendi ela. Porque, mano, ela tava dando muito problema, tá ligado? Ela ficava pitando, parecia uma árvore de Natal no painel. Eu não conseguia andar muito tempo sem aquela árvore de Natal ficar piscando no painel dela. Então eu tive que vender a Amarok. E assim, eu tô precisando de um outro carro. Um carro pra esse ano pra poder viajar, pois eu tô indo pra Balneário Cabrio todos os meses visitar o meu filho. Um carro pra eu poder andar no dia a dia. Um carro pra rodar, tá ligado? Um carro pra rodar. E eu tava vendo na internet, o preço dos carros estão muito caros, né? Tipo, subiu tudo, subiu um absurdo. E outro dia um amigo me disse uma curiosidade. Se você for hoje em dia em uma loja, por exemplo, da Volkswagen, da Chevrolet, da BMW, os carros dentro daquela loja, zero quilômetro, são mais baratos do que os que estão seminovos no mercado. E eu fiquei curioso pra descobrir isso. E por isso, eu vou junto com vocês hoje até uma loja da Volkswagen, porque eu quero ver se tem o famoso Jetta GLI por lá. É um carro assim, mano, muito louco. Tô vendo bastante gente falar bem dele. Então eu quero ir ver se eu consigo conhecer esse carro na loja, zero quilômetro. Será que eu vou conseguir? Vamos sair daqui de casa. E ó, não esquece, deixa o like aí, seu louco da cabeça, beleza? Vamos que vamos. Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar o carro novo dos nossos sonhos aqui do canal. Ó, rapaziada, cheguei na primeira loja aqui, que é a da Volkswagen. E vamos ver se tem, né, mano? Esse carro aqui. Eu vi que, mano, nessa mesma avenida tem mais um monte de loja. Tem uma da Volvo ali, tem da Renault ali pra frente, tem umas parts, tá ligado? E ali, mano, eu vi que tem até um carro pra fazer test drive. Um Volvo, mano. Um das naves, hein? De repente eu vou dar uma passadinha ali, não sei. Ó, é um jet, é um jet aquele ali, né? Ó, chave, hein? Será, rapaziada, que você vai encontrar aqui esse carro? Tá com um cara que não vai encontrar, rapaziada. Ultimamente o mercado de carro tá escasso. Vamos ver, vamos ver se tem. Vamos ver se tem. E se tiver, eu mostro pra vocês. Vamos ver, vamos ver. Esse. Esse. Tem um monte, hein, mano? Será que vai ter o que a gente tá procurando? Aí, aí, aí. É, rapaziada, ó, não encontramos, mano. Não tem ali. Eu vou dar uma passadinha ali, ó, na frente daquela loja ali pra eu me ver. Que vai que eu consigo fazer um test drive naquela nave que tá ali, mano? Aí vai ser rolezão, hein? Olha aí, rapaziada. Bagua elétrica, tio. Nossa, nave, hein, mano? Tem várias ali dentro, ali, pelo jeito, hein, ó. Vai ter uma tomada ali no canto ali, não sei se tá conseguindo ver. Vamos entrar aí, vamos entrar, vamos entrar, rapaziada. Porta toda chique, caraca, mano. Vou ajudar um Jetta com um desse aqui. Acho que muda o preço, hein, velho? Olha só aí, ó. Um leque. Um leque, top, hein? Galera, ó. Entrei aqui na loja e, mano, o pessoal não negou fogo de deixar eu fazer um test drive nessa Volvo, não, mano. E eu tô de cara aqui, velho. O carro é 100% elétrico. E eu tenho certeza que vai ser bem legal conhecer esse carro aqui. Eu nunca andei num Volvo nem não usa gasolina. Então, tipo, vai ser uma experiência nova. E, ó, eu tô com a Daniela, ela tá aqui do meu lado. Ela tá com vergonha de aparecer, galera. Tá com vergonha de aparecer. E antes de eu falar aqui, eu vou ligar, né, pra ligar o ar condicionado aqui. Como que liga? Esse aqui. Ai, Jesus. É, a Ignition é no banco. Então, nós não temos o botão de start-stop. Como assim, no banco? No banco. Ué? Você não tô com a chave próxima, ele já vai ligar. Ele já tá ligado. Aí, pra você sair, é só pisar no freio. E ainda tá o drive, ele já sai. Não tem botão de start-stop? Não tem. Aí, tipo, na hora que coloca no P, é como se tivesse desligado tudo? É. Caraca. Aí, ele fica ativo ainda. Quando você descer ele, ele já desliga. Diferente, hein? Essa eu não sabia, não. Então, ele tá ligado aqui. Tá ligado. Meu Deus, mas não parece, né? Carro elétrico. Ó, o câmbio. Pra você puxar? Isso. Aí, ele já vai ligar. Caraca. Já tá todos os itens funcionando. Só preciso colocar o cinto aqui, né? Dar uma olhada aqui, que tem um caminhão bem aqui na frente. E sair aqui. Aí, eu vou contando pra vocês. Pra você, galera? Porque senão, velho, eu vou me atrapalhar aqui, que eu tô perdido, hein? Você passa pra caramba aqui ou não? Olha. Tá super esse espaço. Cabe a câmera aqui dentro, hein? Carregamento por indução do celular. Colocou ali, ele carrega. Mano, carro fera, hein? Essa marca. Herman, cara, eu nunca vi essa marca de som. Mas deve ser muito boa. Bom, vamos lá então. Perguntei pra ela aqui, galera, se esse carro tem aquelas funções de dirigir sozinha. Ela falou que tem. Tá tudo aqui em condução, né? O que que é esse Oni Pedal Drive aqui, Dani? Isso. Esse aqui é o botãozinho. Quando eu aciono, eu consigo... Eu melhoro a regeneração da minha bateria. Então, tirando o pé do acelerador, ele freia o carro por você. Isso mantém pastilhas muito mais... A durabilidade é maior. E essa mobilidade. Legal, hein? E o Pilot Assist. O Pilot Assist é a função de leitura de faixa e distância do carro da frente. E aí dá pra trocar ele pra tocar automático. Isso, exatamente. Nossa, o volante é leve pra caramba. Deixa eu ver mais aqui. E controla ele inteiro pra quê? Isso. Essas são as funções, autonomia. Então, eu posso otimizar. Ele tá dando uma média, a máxima de 400 km, uma autonomia estimada e a mínima de 220. Se eu ligo a otimização, ele melhora essa possibilidade de condução. Então, ele pode dar mais autonomia pro meu carro. A carga máxima dele dá em média 400 km de autonomia. Isso, a média. Pode ser pra mais ou um pouquinho menos. Aqui tem até o CarPlay, que é pra Bluetooth, não precisa de cabo. É, esse precisa. 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 O Apple CarPlay tem que conectar. Ah. É, esse ainda é por cabo. Câmera 360. Caramba, bem louquinho. Deu tempo até do caminhãozinho sair ali, ó. Bom, vamos andar aqui, rapaziada. Vamos, agora vamos. Ela começou a me explicar aqui. Agora eu comecei a ficar curioso aqui, sabe? Legal que só sentar aqui dentro aqui e o carro já liga. Vai acelerando, ele vai andando. Não faz barulho nenhum, né? Porque ele é elétrico. Ó, galera. Já deu uma volta aqui com a Dani. Agora eu vou testar aqui o piloto automático, assistente de faixa. Vou dar uma clicadinha pro lado. Vamos ver se ele já tá funcionando? Já. Bate. E aí você acelerar e continua? É, aí você aumenta aqui, ó. Aumenta, diminui a velocidade. E a distância do carro da frente aqui do ladinho. Aqui é a distância do carro da frente? É. E ele vai querer começar a aproximar de alguém, ele vai... Ele diminui. Ele vai reduzir sozinho. Aham. Aí ele pediu pra você reconhecer que tá aí. Você tem que por na mão do lancho. Aí. Ah, tem que ser do lado direito. É. Acho que vai... Você vai ter que parar por conta do... No sinaleiro ele não vai parar sozinho. Legal, hein? Pra mim que tem que tá acima de 40, né? Pra funcionar. Tem. Mano, não tem função pra cabra, velho. É, rapaziada. É só deixar ele aqui, ó. Ó a rodona dele, velho. Roda 20. Nervoso, hein? Bom. Foi o testezinho, hein? Eu agradeci a Dani. A Dani não quis aparecer aqui no vídeo, mas... Valeu a pena. Aí. Logite, hein? Ó o farolzão. Louco. Massa pra caramba. Curti, mano. Rapaziada. Já voltei pra casa. E, mano, que Volvo louco, hein, galera? Sério mesmo, mano. Fiquei de cara. Fiquei, mano, impressionado com esse carro. Achei bem legal. Achei top. Eu sei que o pessoal também atendeu bem legal lá. Atenderam, tipo, eu super bem. Cheguei lá e falei, eu quero andar nesse carro. Falei, você quer andar? Falei, eu quero. Habilitação. Falei, toma. Ela já liberou, rapaz. Mano, 100% elétrico o bagulho é, tipo... Ele é assim. Na hora que você pisa, mano, ele vem com tudo. Mas tem que pisar fundo. Se você pisar levinho assim, ele vem de boa. Ele não vem, tipo... Igual a gente pensa que é que esses carros elétricos que você pisa, o bagulho já dá aquele tapa, assim, no pescoço. De tanto que puxa. Na verdade, ele puxa de boa. Ele vai acelerando de boa. Só que na hora que você tola o pé, ele entrega toda a potência. Aquele carro ali, se eu não me engano, pelo que ela me disse, dá mais de 400 cavalos. O que é cavalo pra caramba, rapaziada. 400 cavalos, mano, é uma potência absurda, mano. É mais potência do que muito Zaldi, do que muita Porsche, eu acredito. Do que muita BMW. 400 cavalos é muita coisa, mano. Tipo, o negócio corre demais. O preço, um pouco salgado, eu achei na média de 420 mil, alguma coisa. Não lembro do valor exato, mas o preço eu achei um pouco salgado. Achei, confesso pra vocês, porque o carro, ele parece ser um carro, assim, bem simples, assim. Bem pra usar mesmo no dia a dia, coisa e tal. Porém, 400 e poucos mil, mano, num carro pro dia a dia, eu não sei não. Eu acho que é caro, né? Eu acho que é caro. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que que vocês acharam? Deixa o like aí também, seu louco da cabeça. Ajuda a nós, se inscreve no canal, manda o canal aí pros seus amigos. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! CUT! E até a próxima, hein, é nóis.